Nós vimos durante esses dois dias vários representantes extremamente conceituados da indústria e do governo que fizeram grandes avanços, grandes implementações tecnológicas no Brasil. Vou citar aqui de início um pouquinho o contexto do mercado financeiro e como é que a tecnologia vem trabalhando nesse sentido. Então, fazer uma analogia do como e do o que. E o que a gente vislumbra de futuro nesse tipo de segmento e depois dando outros exemplos. Quando a gente fala de economia no Brasil e história, a gente passou por um período bastante interessante onde a tecnologia nesse segmento foi relevante para uma série de fatores. Se a gente olhar numa linha de mais ou menos 50 anos, 52 anos aí, a gente vai ver uma série de alterações, de ajustes, de necessidades que nós tivemos no nosso ambiente econômico. Que foram constantes trocas de moeda. Então, vários de vocês aqui, obviamente, não vão se lembrar de todas elas, então vou passar rapidamente aqui só para dar um exemplo de quantas alterações nós tivemos. O que isso tem a ver com a tecnologia? Isso trouxe um desafio, uma pressão muito grande para o segmento da indústria financeira de adaptabilidade. Ele precisou se adaptar de maneira muito rápida, num espaço muito curto de tempo para poder fazer negócio. E a tecnologia foi fundamental para isso. O segmento financeiro brasileiro, ele é hoje um dos mais ágeis no mundo. Mesmo quando a gente vai comparar com países maduros, Estados Unidos e vários países da Europa, nós temos capacidades de execução que eles ainda não têm. Bem, eu tive a oportunidade pela Microsoft de participar de um projeto aqui no Brasil, e a Red estava do Banco Central, até pensei que ele ia mencionar esse projeto, que foi o SPB. Para quem não conhece, não é aquele negócio de matar inseto, não. É o Sistema de Pagamento Brasileiro. Se alguém ainda não conhece, quando você vai na internet bem, que é quando você tenta mandar um TED. Então, aquilo ali é um exemplo do Sistema de Pagamento Brasileiro. Ele, por uma questão de necessidade do aparelhamento do mercado financeiro, o Banco Central conseguiu estabelecer, junto com os bancos e as câmaras de compensação, um dashboard, uma forma de fazer o acompanhamento do mercado financeiro praticamente online. Conseguindo mapear ali as transações que aconteciam, as transações relevantes e significativas que aconteciam. Hoje, quando você vai fazer uma transferência de bancos distintos, de um banco A para um banco B, por exemplo, aquela transação através de um TED, ela demora segundos. Três, cinco segundos para estar disponível no outro banco. Isso é uma coisa que só tem no Brasil, e a tecnologia permitiu que isso acontecesse de maneira segura, de maneira controlada, e que, de fato, conseguisse reagir e atender necessidades que a gente tem. Quando a gente olha também dentro desse ciclo de linha de 50 anos, nos últimos 50 anos, ocorreram mais mudanças do que em toda a história da humanidade. Ali está uma série de... Hoje a gente costuma chamar de devices, não sei se chamar uma máquina de datilografia de device, é a maneira adequada, mas vários, talvez, aqui tiveram oportunidade de tirar diploma de datilografia. Eu tive que fazer diploma de datilografia para começar a trabalhar. Então, essas mudanças também, elas trouxeram uma série de oportunidades e também de pressão, para que a gente se adaptasse aos nossos ambientes de trabalho, aos nossos elementos de negócio e a prestação de serviço que cada um tem que fazer. Dentro dessa linha também de adoção dessas tecnologias, dessas mudanças, a gente olha um paralelo aqui da velocidade. O rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de lares. A TV 13, a internet 5, o MP3 3 anos, e, por exemplo, o Facebook demorou 6 meses. Então, as tecnologias hoje, elas estão saindo em uma quantidade muito maior e estão atingindo um quantitativo também em uma linha de tempo muito menor. Então, isso traz um desafio para a gente, quando a gente olha, a gente tem a oportunidade de acompanhar em painéis que nós presenciamos ontem e hoje, essa discussão do poder público com a iniciativa privada. A iniciativa privada tem soluções, tem as suas ambições comerciais e o poder público tem as suas necessidades, as suas demandas e as suas incumbências de controle. Esse paralelo, hoje, é um paralelo que a gente está vendo vários gargalos. Quando a gente vai trabalhar em um projeto dentro de governo, discutir uma nova tecnologia com o governo, a gente ainda trabalha com o ferramental, os procedimentos e a mentalidade da era industrial. Ou seja, vamos criar um grupo de trabalho. Poxa, criar um grupo de trabalho é importante, vai fazer o processo lá numa mentalidade, numa metodologia de engenharia que vai entregar qualidade no final. Só que não necessariamente esse modelo atende a toda a transformação que está ocorrendo. Geralmente, um assunto de uma nova tecnologia, de uma nova tendência, ele começa a ser discutido e se ele demorar um ciclo muito grande, aquele assunto não vai ser mais relevante daqui a alguns meses. Então, essa questão, esse paradigma também, ele precisa ser equacionado para que a gente também possa contribuir mais com as questões tecnológicas. Também vou passar rapidamente para a questão do tempo. Quando a gente olha dentro da linha de adoção, a gente tinha lá na década de 70 os mainframes, as computações centralizadas e alguns tipos de tecnologias disponíveis. Naquela época, qual que era o desafio? Poxa, era tudo muito centralizado e pouco acesso. Somente os chamados CPDs tinham o conhecimento e tinham a tecnologia para implementar soluções para as áreas de negócio. Quando começou a trabalhar, principalmente com o contexto de baixa plataforma, a gente começou a difundir o conhecimento, começou a difundir a tecnologia. A gente passou por um período meio anárquico, porque não tinha muito controle. As áreas departamentais começaram a fazer soluções que não necessariamente se integravam ou interagiam de forma adequada com as outras. A gente passou por um período agora de equalização, de ter elementos, de ter projetos que façam mais sentido para a minha interação, para o meu órgão, para a minha empresa de uma maneira adequada. Só que com muito mais ferramental. Quando a gente passou a ter mais ferramental e solução, o mundo ficou muito melhor? Não necessariamente, porque quando você tem tudo à disposição, também é complicado escolher e saber o que usar e de que forma usar. Então, isso também trouxe um desafio. O que vai ter para frente? Bom, tem pessoas que têm, talvez, ali uma condição ou uma intenção de tentar prever. Por trabalhar em tecnologia há muito tempo, a gente não consegue prever o que vai ter daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, porque essas mudanças são muito grandes. Várias dessas mudanças foram citadas aqui nesses últimos dois dias. Um exemplo, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui para essa população que está aqui dentro, perguntando o que é a internet. Vocês acham que a gente vai conseguir uma definição só para explicar o que é a internet? Eu acho que não. Depois da internet, a gente já viu falar de computação na nuvem, de big data, de internet das coisas, enfim, a gente tem uma série de fatores de convergência, que trabalham geralmente sobre a mesma plataforma, mas que com capacidades e capilaridades diferentes para trazer soluções e inovação. Como é que nós procuramos atuar aqui no Brasil? A Microsoft está presente em vários países ao redor do mundo, em mais de 150 países. A gente procura organizar os nossos programas e soluções. O que diferencia um do outro? Programas são uma série de iniciativas da Microsoft para fazer parcerias naquele mercado local e contribuir com o desenvolvimento daqueles países e daquele mercado local. Por exemplo, numa área de educação, numa área de empreendedorismo, numa área de segurança pública, junto com entidades de terceiro setor. Isso envolve desde produtos que a Microsoft doa, produtos que são desenvolvidos especificamente para esse tipo de segmento, e doação financeira também para essas entidades de terceiro setor. E soluções? Todo o portfólio tecnológico comercial da Microsoft. Como é que a gente procura fazer a nossa atuação? Nós elencamos e visitamos as prioridades daqueles países que nós fazemos parte. No caso aqui, está elencado as 13 prioridades declaradas pelo Brasil. Destas prioridades declaradas pelo Brasil, nós revisitamos todos os anos para poder identificar qual ou quais delas nós conseguimos gerar um maior impacto real, diretamente ou em parceria com o nosso ecossistema local. Nós elencamos essas seis em cores mais escuras aqui, onde a gente organiza a nossa execução dessa seguinte forma. Nós dividimos em pilares que mais ou menos refletem um pouco a nossa organização interna. Então, nós pegamos dentro das prioridades do país, quais delas estão relacionadas com o nosso play, com a nossa área de educação. A partir disso, nós identificamos programas globais ou soluções globais que nós podemos trazer ou ajudar a difundir aqui localmente para ajudar esse segmento a melhorar, tanto o quantitativo quanto o qualitativo. E se não existe, como é que a gente pode desenvolver alguma coisa localmente, diretamente ou através de parceiros, e compartilhar isso também com o restante do mundo. E assim sucessivamente para os outros pilares. Inovação, soluções para governo e soluções em nuvem. Não vou passar aqui, mas quem tiver interesse, nós temos um site onde nós publicamos o relatório dessa execução de todos os anos. Chama www.impactonobrasil.com.br Lá vocês vão poder ter oportunidade de acompanhar o histórico de mais de seis anos de execução dessa forma e os casos que nós conseguimos gerar aqui localmente. Um desses casos, que eu disse de compartilhamento de conhecimento, e aí eu vou aproveitar aqui para fazer até um reforço do que o Rodolfo mencionou no painel dele. O Rodolfo chamou de solução. A gente procura chamar, na verdade, de plataforma. O Microsoft desenvolveu uma plataforma de segurança pública junto com o Estado de Nova York, com as entidades de law enforcement, para trazer soluções de segurança pública. Eu vou passar um vídeo rapidamente aqui. O vídeo está em inglês, mas depois eu faço um resuminho do que... O que se os caméras pudessem todos ser assistidos em real-time em uma localização central? Acontecemente, hoje, há apenas uma cidade onde isso é conhecido para ser possível. Nova York. Dois curtir. Dois curtir. Dois curtir. Dois curtir. Quando se trata de tecnologia, o Comissão de Comissão de Ray Kelly é um verdadeiro believer e um early adopter. Nós somos grandes fãs de caméras aqui. O que é um grande fãs de caméras, se você for, para o governo de law enforcement. O cidadão ambitioso esforço a conectar e monitorar milhares de caméras de caméras nunca foi tentado antes. O resultado é chamado o sistema de consciência de domínio. Este é o estado de arte. É o sistema de caméras mais sofisticado que você vai ver no mundo. A consciência de domínio toma em um estudo de dados de dados de leitores de licença-plante, de sensores ambientais, e 4,000 caméras de caméras de caméras, a maior parte privada. A cidade desenvolveu o sistema depois de estudar o sistema de CCTV em Londres e tentando melhorar nisso. A razão que este é o estado de arte é porque este mostra os policiais em real-time o que está acontecendo em vez de ser usado principalmente para investigação de post-incidência como é o sistema em Londres. 911, onde está sua emergência? O sistema é integrado com o 9-1-1 e o número de telefone. A cintura é o nome de telefone. A cintura é registrada e a informação de detalhes é display e como a localização de caméras de perto. A cintura pode ser chamada para live ou rewound tão longe como 30 dias. A cintura de licença-plante em toda a lana de cada cintura e tonel vindo para o lower Manhattan e comparam-las com terror watch lists. É também programado para automaticamente spot suspicious behavior, como unentendia bag sitting on a sidewalk. E pode searchar por grandes quantidades de vídeo para encontrar especificas, movimentos, ou cores. Olha o que acontece quando você pediu para pessoas que estão vestindo red no New York Stock Exchange. É realmente um minuto de um ou dois segundos. Bom, o vídeo trouxe essa introdução com som alto para dar uma acordada aí também depois do almoço. Mas em resumo, o que ele mostra ali? Ele mostra uma capacidade de integração de inteligência de várias bases de dados diferentes e permite que essas entidades de resposta, elas possam trabalhar com inteligência e também de forma, além da forma reativa, de forma preditiva. Esse sistema, ele foi desenvolvido fora, é uma propriedade intelectual da Microsoft e alguns parceiros, a Microsoft trouxe, localizou no Brasil e hoje ele está implementado, por exemplo, no estado de São Paulo. Ele permite a integração de várias bases distintas, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Fazenda, de um DETRAN. Então, vários elementos ali conseguem cooperar e trazer uma solução e uma prestação de serviços de melhor qualidade para o cidadão. Baseado nessa implementação, surgiu uma necessidade para a gente poder desenvolver características e elementos de parte analítica de vídeo. Nós conseguimos trazer uma unidade de pesquisa e desenvolvimento da Microsoft para o Brasil para trabalhar nisso. Está em teste hoje, em algumas câmeras na Marginal Tietê e na Marginal Pinheiro de São Paulo, quem não sabe o que é, é a maior árvore de Natal do mundo, porque quando você olha à noite, só tem luzinha branca e vermelha piscando, porque está tudo parado ali. Então, essas câmeras, elas conseguem monitorar e essa capacidade analítica de vídeo, ela consegue detectar, por exemplo, se parou um motoqueiro de um lado de um carro e baseado nos inputs de inteligência da polícia, ele dispara uma trigger que pode gerar uma ação reativa. Pode acionar uma viatura para poder abordar aquela moto, aquele indivíduo mais para frente e tentar verificar se foi uma situação falsa positiva ou se realmente foi algo que ele pode reagir ali e impedir um outro problema. Então, são elementos de como a tecnologia pode trazer soluções para a prestação de serviço público. E aí, obviamente, não para. Ele traz um leque de inovações possíveis que podem acontecer a partir daí. Falei de programas, vários deles, não vou entrar aqui no mérito, é uma sopa de letrinhas muito grande aqui, mas são vários dos programas educacionais que a Microsoft tem de forma gratuita. Hoje, a Microsoft tem convênio com várias secretarias de educação ao redor do Brasil. Por exemplo, esses convênios permitem que todos os alunos e professores de escola pública possam ter acesso gratuito ao Office 365 da Microsoft, que é a suíte de produtividade. Então, ele pode usar na nuvem e no computador dele de forma gratuita. Não tem nenhuma diferença tecnológica da versão comercial. Além disso, conteúdos que a Microsoft disponibiliza para capacitação de jovens, seja para inserção no mercado de trabalho, ajudando a capacitar na tecnologia básica, ou seja, naqueles que querem empreender, que querem aprender a desenvolver, desenvolver as suas soluções. Tudo isso de maneira gratuita. Esse é um exemplo que a gente desenvolveu junto, a gente desenvolveu e fez uma parceria grande na Inglaterra, junto com a BBC, para incluir no currículo das crianças a capacidade de lógica de computação. Então, a gente desenvolveu uma solução de programação de blocos, onde crianças de 6 a 10 anos começam a aprender lógica fazendo aplicativos e programações dos assuntos que interessam a eles. Essa mesma plataforma permite que adolescentes de 12 anos para frente comecem a utilizar essa mesma plataforma e aprender linguagem de programação para aqueles que tiverem interesse. Isso também de forma gratuita, utilizando dispositivos de IoT e gerando uma série de soluções. O que a gente consegue fazer com tudo isso? Eu vou trazer o depoimento aqui de um jovem para explicar o que ele consegue fazer com isso. Meu nome é Pedro, eu tenho 13 anos. Eu sou de Santa Bárbara, perto da América. Eu estou no 9º ano, que é a antiga 8ª série. Eu quero ser programador. Eu toco 3 instrumentos, que é teclado, guitarra e violino. Desde pequena, eu tinha uma alergia alimentar, primeiro, nasci com ela, que eu não podia comer nada. Tudo que eu comia, eu desenvolvia a alergia dela. Aí, depois que eu melhorei dela, uma médica normal, numa consulta, viu que o meu baço estava grande. Aí, a gente começou a fazer exames, tudo lá. Aí, diagnosticou, que era a colangite, esclerosante primária. É uma doença rara no fígado. Aí, começou o tratamento, tudo começou dos 7 anos. Aí, ano passado, eu fiz uma cirurgia, que era o transplante de fígado. Aí, o meu pai, que doou para mim, e aí, hoje eu estou bem. Ah, eu passava o tempo todo deitado, porque eu não podia fazer esforço. E aí, eu comecei a mexer com o computador, lá no hospital mesmo. Nessa época, ainda, eu só jogava. E sempre tive vontade de fazer jogos. Então, eu comecei a pesquisar como fazer os jogos, tudo. Aí, comecei a ver ferramentas que não usavam programação. Aí, depois, eu comecei a ver que tinha como fazer mais coisas através da programação. Comecei a estudar programação. No começo, foi difícil, mas aí, conforme eu fui pegando mais a lógica da programação, foi ficando mais fácil. Fiz um software para o lavo jato do meu pai. Que aí, era entrada, saída de carro, tudo certinho. O da confecção, ele é... Assim, minha mãe, ela trabalhava em casa, aí tinha um caderno lá de anotações dela, do que ela costurava, para saber quando que ela ganhava no final do mês. Aí, nesse software, ela marcava tudo lá. Quando ela clicava no total completo, mostrava o total do mês. Eu vim conhecer a Microsoft através do Parting Lab. Ele foi um evento que era para as pessoas portar o jogo dela de Android ou qualquer um para Windows Phone. Aí, eu resolvi me inscrever. Não falava idade, nada, eu me inscrevi. Aí, na hora que eu cheguei aqui, aí, todo mundo ficou assustado, né? E aí, eu tinha quatro jogos para Android já. Aí, eu vim aqui para ir para o Windows Phone. Aí, eu conheci uma Microsoft lá. Eu uso o Visual Studio para desenvolver para o Windows Phone. Tem algumas coisas que eu tenho que aprender ainda, porque eu não sou profissional, mas vai indo. Eu estava desenvolvendo, até uns dias atrás, um aplicativo que mandava SMS de graça, sem prezer de crédito e na internet. Só que, deu uns bugs lá. Aí, eu estou tentando arrumar, mas aí, se der certo, eu vou disponibilizar na loja. Eu descobri, foi nada a sorte mesmo, porque eu estava vendo um vídeo que não tinha nada a ver com o Kinect. Mas, eu vi lá no cantinho o negócio do Kinect, Microsoft, Kinect, a parceria com o Unity 3D. Aí, eu achei uma biblioteca do Unity 3D, que se eu importasse para ele, eu tinha a possibilidade de fazer todos os movimentos que eu fazia através do teclado, fazer pelo Kinect. Aí, eu comecei a mexer, estudar, e aí, a maioria das regras das coisas, eu aprendi sozinho. Ele é um jogo, assim, que saiu de um teste meu. Eu estava testando o canal da ferramenta do Unity 3D, que era o 2D. Aí, eu peguei imagens, tudo, e comecei a fazer um joguinho de teste. Aí, até que saiu aquele jogo. É baseado no Ninja, a gente sai correndo pela fase, aí, a gente tem que pular os obstáculos, ficar o máximo de tempo possível na fase. Aí, foi o mais baixado de âmbito pela França. Está para o Indoor Sony e para o Android. Não desisti, porque nada é impossível. E também, a programação nunca acaba, então, sempre continuar estudando, porque sempre tem tecnologias novas. Bom, teve a fala do presidente da HP, anteriormente, falando que a gente precisava voltar para a sala estudar, né? Eu acho que é um exemplo de que a gente tem bastante coisa para aprender mesmo, né? Isso é um exemplo de que se a gente fomentar essa semente da criatividade, a gente pode ajudar o Brasil a grandes saltos, né? Esse joguinho que ele desenvolveu, na época, ele foi o mais baixado na França, depois ele foi o mais baixado em vários países da Europa. Então, surgiu de um menino, numa situação até complicada para ele, e a contribuição da Microsoft, na verdade, foi permitir o acesso à tecnologia para que ele pudesse desenvolver o seu aprendizado, a capacidade que ele já tinha, a criatividade que ele já tinha, e, com certeza, ter um futuro e uma carreira brilhante pela frente. Quantos desses nós não temos no Brasil? E é esse tipo de impacto que a gente quer trabalhar junto com os agentes de governo e ajudar a causar localmente. Quando a gente fala de mercado, o mercado traz ali uma série de elementos novos que a gente precisa trabalhar, seja uma empresa privada ou de governo, mídias sociais, segurança, big data, internet das coisas, parafernália de nomenclatura. Quando a gente olha de tendências, já é esperado para esse ano que mais de um bilhão de dispositivos de smartphones estejam conectados na internet. Então, esse é um número monstruoso de capacidade computacional. Que a geração Y, ou milênio, eu sou da geração Y sênior ali, ou da milênio passada, mas é a população, 75% dos postos de trabalho até 2025 serão ocupados por essas pessoas. Então, a gente precisa começar a criar os elementos, os mecanismos, para que a gente consiga permitir que essas demandas sejam atendidas. Computação na nuvem, desafio de armazenamento de dados, eu estava conversando com alguns colegas, um paradigma que a gente tem que quebrar. Às vezes, por receio, por percepção, a gente costuma achar que tudo do governo é sensível. Nossa, meu dado não pode ir para a nuvem porque é sigiloso. Primeiro, a gente precisa definir exatamente o que é classificado, o que é sigilo, o que é controlado. Eu acho que esse é um passo importante que deve ser trabalhado dentro das agências de governo e a Brascom e todos os parceiros aqui estão disponíveis para ajudar a desenvolver esse assunto. A Brascom tem algumas iniciativas de papers, de recomendações que eu acho muito legal, muito interessante a gente ter a oportunidade de continuar desenvolvendo. Por quê? Porque a terceira era da TI chegou. A gente não está mais na era industrial, onde a área da TI era artesanal. ela servia para atender elementos básicos de automação, principalmente. Depois a gente passou pelo processo onde buscava-se eficiência, maior produtividade. E hoje a gente está no quê? Precisa inovar. A gente precisa inovar, a gente precisa atender novas demandas com mais rapidez, mais velocidade. Isso traz o quê? Novos cenários. Os usuários, hoje, eles querem trabalhar e demandar o acesso, o consumo dessas tecnologias de qualquer lugar através de qualquer dispositivo. Não importa o sistema operacional ou a plataforma. Consumindo o quê? Não só as aplicações são desenvolvidas internamente, mas também aplicativos que estão disponíveis no mercado. Isso gera o quê? Uma confusão tremenda, que a gente geralmente e erroneamente a gente costuma chamar de informação. Nossa, nós temos muita informação. A gente tem muitos dados. A informação são dados com contexto e relevância. Então a gente precisa desenvolver os mecanismos para transformar esses dados, de fato, em informação para suportar as tomadas de decisão. Nós vivemos hoje numa sociedade, numa cidade de dados. Tudo produz dado hoje. Então a gente precisa se preparar como é que a gente vai coletar, trabalhar, responder e retroalimentar essa sociedade da era da informação, da era digital. Isso traz, obviamente, uma série de desafios, principalmente quando a gente fala de segurança e privacidade e eu concordo aqui com o debate que teve mais cedo, onde a privacidade não existe mais. Eu? Privacidade existe. Vou contar um pouquinho de história aqui para vocês. Vocês podem, obviamente, discordar. Essa foto é antiga, de baixa qualidade, não sei se vocês vão conseguir perceber esse cenário. Isso aí é uma, em 1800 e bolinha, uma praça no estado de Nova York, onde essa praça estava apresentando a inovação tecnológica da época. Alguém consegue distinguir aí, mesmo com essa baixa qualidade ou não? A luz elétrica. A luz elétrica, ela foi uma inovação tecnológica naquele momento e ela trouxe uma discussão de privacidade. Os casais de namorado se sentiram afetados por aquele avanço tecnológico. Eles se sentiram expostos por aquela tecnologia, uma exposição que eles não estavam acostumados. E eles foram procurar a área legal daquela época para reclamar, para contestar isso, para defender as suas privacidades. Então, a privacidade, ela existe e ela vai continuar existindo. O que vai acontecer é, ela é muito, principalmente, pelas questões de percepção. Elas são individualizadas. A gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. Tem gente que não liga em colocar todos os seus dados numa rede social e compartilhar com todo mundo. Tem gente que não se sente confortável. A gente não vai conseguir ter o zero ou um. A gente vai ter que ter elementos ali que permitam que as pessoas se sintam confortáveis com aquilo. Em alguns cenários, será necessário que as entidades e as autoridades regulamentem em alguns momentos, porque aquilo é importante, pode ser importante para a organização da sociedade ou para uma segurança nacional, mas em outros, as tecnologias vão ter que permitir essa adaptabilidade. Eu falei da evolução da internet, então, rapidamente, a internet começou assim, como se fosse um papel de pão lá, alguém conectou algumas máquinas dentro de uma universidade americana. Eu não vou passar esse vídeo aqui, porque o meu tempo está acabando, e ela começou a evoluir, demorou quase 20 anos para poder começar a espalhar entre os estados, dentro do próprio território americano, fazendo conectividade, principalmente, entre laboratórios de universidade. Depois, em dois anos, ela já conseguiu ter presença global, conectando algumas áreas do mundo, já focando elementos comerciais, etc. Depois, se a gente tivesse que desenhar a internet hoje, seria mais ou menos isso aqui. Então, a quantidade de dispositivos que existem conectados na internet hoje é algo monstruoso. A velocidade de evolução dela foi muito grande. Essa evolução, ela trouxe uma grande discussão. O mundo passou séculos, ou até mesmo milênios, trabalhando e definindo mecanismos de proteção de borda física, de fronteira física. Então, vários elementos de conflito aconteceram, vários protocolos, procedimentos foram criados para que essa proteção de fronteira física acontecesse. Quando a gente fala do espaço, eu não tenho fronteira. Como é que eu vou fazer a gestão desses elementos ali? Como é que os países vão se organizar para resolver assuntos complexos? Eu fui convidado alguns anos atrás para participar de um debate em uma universidade em São Paulo, por alguns juristas. Os juízes, eles estavam naquela época celebrando que eles tinham chegado em um consenso, e eu não sou advogado, se eu usar a nomenclatura errada aqui, por favor, não me apedrejem. Mas eles tinham chegado em um consenso de definir qual juiz, qual foro seria o responsável por julgar uma causa de fraude. E aí eles estavam contando, olha, teve um hacker do Ceará que causou um prejuízo financeiro para uma empresa no Rio de Janeiro, e antigamente existia uma confusão qual juiz seria o responsável por julgar o caos. Nós chegamos num consenso que o juiz seria aquele da origem do ataque, então seria o juiz lá do Estado do Ceará. Eu não era de direito, eu era de tecnologia, chegou a minha vez de falar, pedi licença lá para as vossas majestades e falei, olha, eu, ok, entendi que vocês chegaram a um consenso interessante, mas eu vim outro dia lendo uma matéria de quando o Obama, ele assumiu a presidência da República Americana, e ele era um usuário, um heavy user de Blackberry, que era um smartphone que foi muito relevante alguns anos atrás. E ele optou por não deixar de usar. E uma das primeiras coisas que ele fez foi trocar mensagens com os astronautas da Estação Internacional Espacial. Aí eu fiquei imaginando, falei com eles, falei, olha, eu sou de São Paulo, fiquei imaginando se fosse uma estação espacial brasileira e tivesse três astronautas lá. Um corintiano, um são paulino e um palmeirense. Aí o astronauta corintiano tirasse uma foto do astronauta são paulino em uma condição constrangedora e mandasse para uma lista de e-mail na Terra chamado BRZ Timão. Aí o pessoal ia começar a difamar aquele colega dele. Quando o astronauta são paulino quisesse buscar os seus direitos lá, para se defender, qual dos senhores ia ser o responsável por julgar a causa? E aí virou, obviamente, um motivo de riso, porque exatamente é o exemplo de que no espaço a gente não tem essas fronteiras definidas. Isso traz um desafio. mas a gente está parado, o mercado está parado? Não. A Microsoft, obviamente, a estabilidade da internet, não só para a Microsoft, mas para qualquer empresa de tecnologia, ela é vital. Então, todo mundo coloca esforços nesse sentido, para manter a estabilidade e o bom funcionamento dela. A Microsoft criou, alguns anos atrás, uma unidade chamada Unidade de Crimes Cibernéticos, contra crimes cibernéticos, uma unidade de inteligência. Para ajudar as entidades de law enforcement ao redor do mundo a combater esses crimes, a detectar redes de botnets, a detectar PCs infectados, a detectar comportamentos inadequados e poder agir com inteligência. Vou passar um último vídeo rapidamente do que significa isso. A escala do desafio do crime cibernéticos é muito maior do que qualquer pessoa que imaginou antes. As pessoas estão usando seus telefones móveis para fazer transações, as pessoas estão na web comprando coisas mais, nunca, nunca, antes. 93% de todo o dinheiro é digital. Então, isso é o que está a risco. É difícil porque, as tecnologia aumenta no nosso lado, tecnologia aumenta no nosso lado, também aumenta no nosso lado. e não tem que ir a romper em um ato. Eu posso fazer isso por trás de um computador. Então, o que estamos vendo é uma grande aumento em termos de crime transnacional online. A resposta a esse problema não é simplesmente um público, é uma parceria privada e Microsoft está no centro dessa solução. Microsoft é um jogo de jogo e o Tom Soft é a luta contra o cibercrim. É vital que nós tenhamos um set de relações onde as pessoas podem vir e trabalhar juntos e não trabalhar no âmbito do governo ou mesmo no âmbito do negócio, mas o que nós temos que fazer é que nós temos que fazer. E são um patacente de hackers. Em uma forma completamente legal, usando a acção civil de litigação com recursos Microsoft. Nós podemos trabalhar com a Microsoft e fazer uma mudança realmente durável e impactante, por que a gente não vai levar as coisas em uma escala muito maior. Então o que nós vamos ver, espero, é que nós vamos ver mais desfazes em coordenamento, onde a Microsoft tem os músculos e o insidência, nós vamos seguir. Então nós não vamos apenas levá-los, nós vamos também utilizar o conhecimento para ver se nós podemos encontrar os perpetrões. Se nós tentamos construir o presente no passado, nós vamos perder o desafio do futuro. A causa das empresas como Microsoft e a União Digital Crimes, mais está sendo feito hoje do que nunca foi feito na história. O trabalho que eles estão fazendo é realmente heróico e eu acredito que representa enorme esperança para o futuro. Nosso objetivo é levar novos passos para realmente garantir que é muito mais difícil no futuro para o cibercrime de pagar. Isso é um exemplo de iniciativas que são necessárias no mercado e não tem uma empresa, uma entidade ou um governo que vai conseguir resolver isso sozinho. Então essas questões de parcerias, elas são fundamentais para isso. O Microsoft tem procurado fazer também a sua parte para tentar colaborar e desenvolve várias tecnologias. Uma dessas tecnologias que eu gostaria de enfatizar aqui é chamada PhotoDNA. É uma tecnologia que a Microsoft desenvolveu também junto com a entidade Law Enforcement para poder atuar principalmente no combate contra os crimes de pedofilia. Porque ele permite que algoritmos computacionais façam análises de imagem, pedófilos por exemplo, ou de crianças, e consigam fazer simulações de variação de tempo para permitir um reconhecimento de uma pessoa dessa. E estar disponível em bases internacionais como Interpol. A gente tem parcerias dessas, por exemplo, com a Polícia Federal aqui no Brasil. O nosso colega Márcio aqui é o responsável por essa interação. Então são alguns dos exemplos de como a tecnologia, em poder das entidades de governo, a gente consegue gerar um impacto positivo. E com isso trazer o quê? Um mercado, como a gente já citou várias vezes aqui, precisa dos elementos de confiança. Então a indústria, os governos e todo mundo são responsáveis por criar isso. E com isso eu fecho a minha apresentação dizendo que nós somos a Microsoft ajudando você a criar um impacto real para o mundo, para um melhor ambiente, para uma melhor educação, para um melhor sistema de saúde, para uma melhor economia e para um melhor Brasil. Muito obrigado a todos, tenham um bom evento.